Comarca de Souza e a Universidade Federal de Campina Grande, Campos da Cidade Sorriso, formalizaram uma parceria para formar profissionais para proteção a crianças e adolescentes. Boa tarde, Luiz Fernando Mifô. Fala, Zé Neto. Boa tarde para você e para a nossa equipe aí no programa Olho Vivo. E boa tarde especial para a nossa audiência. Exatamente, Zé Neto. O Núcleo de Apoio à Equipe Multidisciplinar, o NAPEM, da 4ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça da Paraíba, que fica na Comarca de Souza, firmou parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, o Campos de Souza, por meio do projeto de extensão Recria, a rede de experiências e capacitações em realidade da infância e adolescência. A iniciativa vai atuar na defesa dos direitos de crianças e de adolescentes residentes na 4ª Circunscrição, com ênfase na formação de profissionais e no desenvolvimento de um trabalho que crie um ambiente seguro e protegido, livre das violências, do abuso e da exploração sexual. A chefe do NAPEM da 4ª Circunscrição, a assistente social Mônica Ribeiro, explicou que o projeto ocorrerá através de três frentes de atuação. Formação continuada da rede de proteção a crianças e adolescentes, fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil e mobilização e sensibilização da sociedade para a prevenção e enfrentamento, em particular, do abuso sexual infantil. A formação será facilitada pela psicóloga e mestre em saúde coletiva Carolina Pinheiro, que há dez anos atua na rede de atenção psicossocial da infância e adolescência em Salvador, capital da Bahia. De acordo com a analista judiciária do TJPB, Shirley de Mirelle, que tem especialidade em psicologia e é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Uma das frentes de atuação do projeto Recria é a formação contínua de profissionais da rede de proteção às crianças e adolescentes dos municípios da 4ª Circunscrição. Segundo ela, as primeiras ações têm início nesse mês de maio, com destaque para a ação que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 10, um encontro de formação remota de profissionais da rede de proteção com atuação em municípios da 4ª Circunscrição. O tema tratado será o acolhimento à crise em saúde mental de crianças e de adolescentes, uma perspectiva antimanicomial do cuidado em rede. O encontro faz parte das celebrações do 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Ainda no mês de maio, o projeto vai realizar outras ações relativas ao 18 de maio, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. O projeto Recria é coordenado pela professora da UFCG, doutora Clarissa Ribeiro, e se desenvolve com a parceria institucional com a equipe do NAPEM, da 4ª Circunscrição Judiciária do TJPB. Também composto pela psicóloga e doutora Fernanda Cavalcante, pelas assistentes sociais e especialistas Danúbia Fernandes, Maria Aparecida Maia e Leila Sarmento, e pelas pedagogas especialistas Socorro Sarmento e Maria Gleides Araújo. Ressaltando que a 4ª Circunscrição do Tribunal de Justiça da Paraíba é formada por 28 municípios. Sousa Aparecida, Lastro, Marisópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, Vieirópolis, Uiraúna, Poço Dantas, Catolé do Rocha, Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos, Brejo do Cruz, Belém do Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz, São Bento, Paulista, Pombal, Cajazeirinha, Lagoa, São Bentinho, e São Domingos de Pombal. Que importante projeto esse, projeto de extensão, recria com foco na proteção às crianças e adolescentes. Projeto que vai atuar através do núcleo de apoio à equipe multidisciplinar, o NAPEM, da 4ª Circunscrição, que é aqui na comarca de Sousa, aqui no Sertão. Importante esse projeto, parabenizar o Tribunal de Justiça e a UFCG, que é parceira nesse projeto, e todas as profissionais multidisciplinares que estão envolvidas. A gente volta na próxima semana com mais informações no Direto da Redação. Um abraço, saúde, paz e juízo nesse fim de semana.